Olá a todos! Nesta aula, nós desenharemos as portas da divisória do closet. Para começar a desenhar a porta, nós vamos olhar lá por trás, do voo que a gente deixou para a porta, e vamos delimitar aqui o tamanho que vai ter essa porta. Eu vou primeiro colocar aqui, determinar o centro, colocar uma linha guia, para mostrar onde é o centro da porta. Este vão daqui até aqui está com 72 cm. Eu sei que aqui para dentro eu tenho 70 cm. Então, eu vou deixar aqui 70 cm. Então, eu vou fazer uma porta de 70 cm para cá e uma outra de 70 cm para lá, que ela vai entrar aqui atrás deste espaço que a gente colocou ali. Então, antes de começar o desenho da porta, eu vou selecionar três vezes esta parte fixa da divisória e vou criar um grupo. Agora sim, eu posso desenhar a porta que eu não vou atrapalhar ali. Eu vou pegar, então, olhando aqui por baixo, eu vou fazer uma porta de 3 cm. Então, eu vou fazer 0.03. Eu posso sair, então, eu posso criar aqui uma linha guia daqui para cá. e eu vou vir aqui, olha, desta intersecção, vou fazer um retângulo, né? Aqui, olha, desta intersecção aqui até este outro aqui. Agora, eu posso pegar esta face e descer até lá embaixo. Eu não vou detalhar ali colocando o trilho, né? Aqui ele está com 2,20 m, vou pôr 2,19,5 cm, vou deixar meio centímetro ali para o divão aqui embaixo, tá? Só para a porta não encostar no chão. Então, está aqui, está feita a primeira porta. Depois de feito isto, eu vou vir aqui e selecionar três vezes a porta. Eu vou criar um grupo, ok? E agora a gente pode duplicar esta porta e colocar aqui e fazer a outra porta que está divisória. E para duplicar a porta, nós vamos vir aqui. Vamos vir para a ferramenta de mover. Seleciono a porta aqui, olha. Vou só mover ela aqui neste sentido aqui do eixo verde mesmo. Eu posso encostar uma porta na outra e posso deixar uma distância, tá? Vou deixar ela aqui, olha, bem próxima da outra, só que eu não vou deixar elas encostadas. Uma na outra, ok? Então, depois de colocado aqui as duas portas, nós vamos colocar um puxador. Então, eu vou lá no armazém 3D. Eu vou escrever aqui puxador. Eu vou procurar aqui algum puxador aqui para esta porta. Algum puxador que eu achei interessante, tá? Vou colocar este daqui mesmo. Não está procurando muito. Vou colocar este daqui mesmo na porta. Então, a gente vai vir aqui. Só coloca o puxador aqui na cena. Vamos movimentá-lo aqui, né? Vou colocar ele aqui na 180 graus. Na verdade, aqui vai dar 90, né? 90 graus. Eu vou encostar esta extremidade aqui na face aqui da porta. depois eu vou movê-lo aqui neste sentido, ou também aqui perto. Eu vou colocar o centro dele. Vou colocar o centro dele, é mais ou menos um metro que eu chamo aqui, olha. Vou colocar o centro dele aqui, ok? Depois eu duplico este puxador. Vou colocar aqui, olha aqui. Estou colocando medida aproximada. Eu não estou colocando nenhuma medida exata aqui, tá? Aproximada. Tá bom. E está aí. Estão colocadas as duas portas e os puxadores. A gente pode criar um grupo da porta com o puxador. Então, a gente seleciona a porta e o puxador. Cria um novo grupo. Seleciona um outro puxador na outra porta e cria um outro grupo. E pronto. Está aí. Está inserido aqui a divisória do closet. Nesta aula, nós desenhamos as portas da divisória do closet e inserimos os puxadores. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais! Tchau, tchau.